O presidente Jair Bolsonaro considera o valor do fundão eleitoral astronômico e promete vetar proposta de Brasília, Levi Guimarães. O presidente Jair Bolsonaro disse que deve vetar o novo valor do fundo eleitoral. Na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, na semana passada, o Congresso Nacional aprovou um aumento que quase triplica o chamado fundão, de R$ 2 bilhões para R$ 5,7 bilhões em dinheiro público para financiar as campanhas de 2022. Bolsonaro classificou o montante como astronômico, destacando que o dinheiro poderia ser mais bem utilizado para outros fins. Então, a cifra enorme, que no meu entender, está sendo desperdiçada, né? Caso ela seja sancionada, posso adiantar para você que não será sancionada, que, afinal de contas, eu sei que tem que conviver em harmonia com o Legislativo. E nem tudo que eu apresento ao Legislativo é aprovado, nem tudo que o Legislativo aprova, vindo desde, eu posso... Eu tenho obrigação de aceitar para o lado de cá. Mas a tendência nossa é não sancionar isso aí em respeito ao trabalhador, ao contribuinte brasileiro. E aí o senhor pretende vetar? Sim, a ideia nossa é vetar esse dispositivo aí. Questionado sobre o assunto, o vice-presidente Hamilton Mourão também defendeu o veto ao aumento das verbas eleitorais. Hoje a eleição é financiada pelo dinheiro público, mas vamos lembrar que o dinheiro público é escasso, né? Então vamos fazer uma eleição dentro das nossas possibilidades. Essa é a discussão que a gente tem sempre quando você trabalha com o recurso orçamentário, porque existe a necessidade e existe a possibilidade. Um grupo de sete parlamentares acionou o Supremo Tribunal Federal contra a votação do fundo eleitoral. O caso vai ter como relator o ministro Nunes Marques. Apesar de pedidos no plenário do Congresso, a votação não foi nominal, quando cada parlamentar declara o voto. O pedido ao STF argumenta que não foi dado um prazo razoável de deliberação da matéria. Um dos signatários da ação, o deputado Tiago Mitrô, do Novo, fala em desrespeito às minorias do Congresso. O regimento interno do Congresso Nacional não foi seguido, não abrindo a possibilidade de orientações partidárias antes da votação e também indeferindo indevidamente o requerimento do Partido Novo de votação nominal do destaque que apresentamos ao fundão eleitoral. Dessa forma, nós acreditamos que o direito das minorias do Congresso foram atropelados nessa votação. Também de acordo com o pedido, triplicar o valor do fundo eleitoral, enquanto mais de 500 mil cidadãos brasileiros morrem pelo coronavírus, além de inconstitucional, é imoral e cruel e não contribui para a promoção da democracia. O deputado Daniel Coelho, do Cidadania, espera que a votação seja anulada. O que a gente espera é que o STF se posicione o mais rápido possível, cancelando essa votação e fazendo com que o Congresso Nacional se reúna de novo, cumprindo todos os ritos regimentais e constitucionais para que a votação ocorra da maneira como manda a legislação, com toda a transparência necessária. O presidente Jair Bolsonaro ainda tem até o início de agosto para sancionar a LDO e definir quais trechos vão ser vetados. O projeto aponta diretrizes gerais para a economia do ano que vem e é como uma prévia do orçamento de 2022. Os trechos que forem rejeitados passam por nova análise do Congresso, que pode derrubar vetos do presidente. De Brasília, Levi Guimarães. Criou-se uma situação muito difícil agora, porque o presidente vetando fica sem o fundo eleitoral também. Há uma posição defensável, mas eu duvido muito que é o que vai acontecer. A gente está vivendo uma situação na qual o Congresso optou por, basicamente, trazer o custo das eleições de volta ao que foi, o muito próximo que foi em 2014, quando as eleições foram as mais caras da nossa história. Era a época ainda do financiamento empresarial, ainda bem que acabou aquele financiamento empresarial, porque realmente elevava muitos valores. Mas não adianta nada acabar com ele se você volta com financiamento público. Hoje em dia, o Brasil está com menos capacidade de pagar, o Estado brasileiro está com as mãos totalmente amarradas. A gente tem avanços tecnológicos que baratearam muito, tudo ligado às eleições. Então, não tem sentido um aumento desses. É um absurdo. Infelizmente, inclusive, a bancada governista acabou ajudando a aprovar isso aí. Vamos ver se vão conseguir mudar. O que houve ali no Congresso foi uma malandragem, né? Um truque de raposas que cuidam do galinheiro. E conseguiram jogar isso sem o voto nominal, numa manobra, inclusive, que rasgou o próprio regimento. Eles têm inspiração suprema para esse tipo de coisa, né? Agora, a alternativa era votar contra a LDO como um todo. O que fez o PT, o que fez o PSOL. Isso não era uma alternativa verdadeira. Tem que ter um orçamento no país. E a narrativa de muitos na mídia militante foi exatamente a de que os deputados bolsonaristas votaram pelo aumento do fundão. Isso é fake news, né? Mas a gente sabe que a imprensa é a maior fábrica de fake news no Brasil hoje. Agora, a batata quente está no colo do presidente. Se ele vetar o que ele deve fazer, como já disse, e que deve fazer por respeito à população, ele não só pode se indispor com o Congresso, como podemos ter uma eleição sem recursos. O que talvez não seja uma má ideia. Existem algumas alternativas. Já estão aventando a possibilidade dele mandar uma sugestão de redução de alguns bilhões desse fundo. O Brasil tem as eleições mais caras do mundo. E vamos lembrar que o argumento de muitos aí, para não aderir ao voto auditável, com uma impressora acoplada, é de que custaria muito caro. Algo como dois bilhões de reais é palhaçada.